O time não se encontrou no primeiro tempo, a gente não tinha uma saída de bola, o Fred estava isolado lá na frente, não tinha companheiro, então não acho que foi vontade e empenho, todo mundo tem, acontece que quando não joga bem não aparece, no segundo tempo não. Tiveram vontade, mas tiveram organização, tiveram saída de bola, José pelo lado direito, Carlinhos e Mariano, eu não sei aqui contar, mas quantas vezes eles foram no fundo do campo, então eu acho que o volume de jogo nosso aumentou muito, então não acredito assim que, vontade ou não, é questão só de o time no segundo tempo, realmente tem um volume muito grande. Não dá para a gente ficar sem fazer o jogador, o goleiro adversário trabalhar, eu não consigo ver o time assim, por isso que eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo, para mudar, porque eu tinha certeza que a gente ia crescer com a mudança, e foi o que aconteceu, poderíamos até ter feito o segundo gol, teríamos muitas chances, coisa que no primeiro tempo chegou muito pouco no goleiro adversário, então o volume nosso aumentou, porque o time se posicionou melhor, porque o time chegou melhor, não foi por outra coisa. Foi surpresa ele aguentar até onde ele aguentou, lutou muito, essa semana ele foi muito exigido, a gente tinha até um pouco de receio de não suportar, mas ao contrário, realmente até o final do jogo lutou muito, nos surpreendeu, não pela maneira de jogar, porque o cara que sabe jogar não esquece, mas a parte física dele realmente surpreendeu a gente. Eu acho que não foi só a entrada do Diguinho, a entrada do Osto também, o Osto deu profundidade, o Osto empurrou o time do Goiás para trás, eles não conseguiram mais sair de lá, então acho que foram medidas, o Valencia também, liberei o Eusébio para jogar pelo lado direito, também teve uma saída, então não é só uma mexida, mexeu demais na maneira do time jogar, então o cara que o Diguinho entrou bem, mas não foi essa mexida, a mexida foi geral, esquema tático de jogadores, de passos, de profundidade, por isso melhorou. Isso aí é um pé de ganho até o final, é um ponto só, eles estavam um ponto atrás, passaram, agora continuamos um ponto atrás deles e assim, até o final vai ser isso.